O Homem e a Mulher São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Essa pergunta foi feita no século passado por Allan Kardec aos Espíritos Superiores e a resposta deles foi uma contra-pergunta. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Os benfeitores lançaram em pleno século XVIII um desafio para a sociedade da época que tinha no homem um ser superior à mulher, a quem esta devia obediência e respeito. É incontestável que homens e mulheres têm os mesmos direitos, com variações apenas quanto às funções que cabem a cada um junto à sociedade. Sobre essa questão, Kardec perguntou aos Espíritos As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Eis a resposta. Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Vitor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no século passado, escreveu uma belíssima página sobre o homem e a mulher que vai aqui reproduzida. O homem é a mais elevada das criaturas, a mulher é o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz luz, o coração o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é o gênio, a mulher o anjo. O gênio é imensurável, o anjo indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher é a virtude extrema. A glória traduz grandeza, a virtude traduz divindade. O homem tem supremacia, a mulher a preferência. A supremacia representa a força, a preferência o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pela lágrima. A razão convence, a lágrima comove. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher um sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário ajoelhemos-nos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter cérebro, sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher um lago. O oceano tem a pérola que o embeleza, o lago tem a poesia que o deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. O homem tem um farol, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O farol guia, a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. A mulher, onde começa o céu. O homem é assim como o pássaro. Muitas vezes obrigado a enfrentar a tempestade fora do ninho para que o ninho desfrute alegria e abastança. A mulher é o anjo desse mesmo ninho em que o homem procura paz e refazimento. A mulher é o anjo desse mesmo ninho.